Fala galera, seguimos aqui, festa de Gabriel Leão, que festa top, que festa maravilhosa E olha só quem voltou no nosso canal, o brabo, o rei do passaporte, Reginaldo Silva Seja bem-vindo e obrigado pela hora, irmão Prazer imenso estar aqui, quero desde o começo já parabenizar o Gabriel Leão Gabriel, eu vim convidado por outro amigo que já te conhece Então assim, eu sei que você não me convidou, mas é uma satisfação imensa É um prazer poder estar aqui, prestigiar esse momento de alegria, de festividade Muita gente bonita, gente maravilhosa O Gé aqui, que é meu grande amigo O JNCast aqui, o cara sensacional Prazer estar com você também, meu irmão E assim, estamos aqui, né, o rei do passaporte Só quero dizer uma coisa, o melhor do mundo O melhor do mundo, Gabriel Leão, se precisar de qualquer coisa em relação ao passaporte Procura o Reginaldo, o brabo Irmão, conta pra gente, como você falou, foi convidado por outra pessoa Mas tá aqui, se divertiu, deu um abraço no Gabriel E o que foi pra você curtir essa festa hoje? Ah, hoje pra mim foi assim, algo espetacular Até porque tinha vários amigos meus aqui Helen Santana, que é uma grande amiga Você, que a gente se encontrou aqui no portão, aqui na porta Fora assim, cara, fiquei muito feliz, cara Maravilhosa essa festa, cara, bebidas Os alimentos, apesar de eu não ter comido nada Eu vi as comidas lá, vi o banquete Coisa maravilhosa, cara, parabéns mesmo Não tem, assim, assim, até, falta palavras pra dizer Pela beleza, por tudo o evento Algo espetacular mesmo, sinceramente Bom, realmente a festa do Gabriel Tava maravilhosa, né? Quinto, quero agradecer pra essa entrevista incrível Te parabenizar mais ou menos pelo sucesso A gente tá junto em vários eventos É incrível tá junto com você E já sabe que tem mais nem porta na JN, né? É só chegar e tá tudo certo, que é tudo nosso Ah, irmão, eu que fico agradecido por isso Você é um cara que já tá aqui no meu coração A gente é muito amigo Pessoal, as portas estão abertas na minha empresa também O pessoal que precisar aí da assessoria de visto, passaporte Também lá se sabe que nós temos um podcast lá Que é o nosso podcast que é Papo Descontraído Junto com o teu também O pessoal quiser participar O Gabriel, será um prazer imenso receber você lá no nosso podcast Acredito que o Jair também será um prazer receber lá no seu Irmão, então tamo junto O pessoal lá do A... tamo com os jatos lá Os helicópteros disponíveis pra o pessoal quiser viajar aí Então assim, é um privilégio, irmão, tá aqui junto Pra mim é uma satisfação imensa E é isso, Jair Tenho que agradecer só pelo convite Dos irmãos que trouxeram a gente aí, né? O Universo dos Influenciadores Que é o Vinícius que me trouxe Muito prazer mesmo E é isso aí, galera A gente fica por aqui Mais uma vez, irmão Obrigado por essa presença Por toda a amizade E o que precisar, né? Tamo junto sempre Eu que agradeço, Jair Satisfação imensa E um prazer tá aqui com você também E Gabriel, muito obrigado Apesar da gente não se conhecer Você não me conhece Eu te conheço já Das mídias Do Instagram Tô te seguindo lá Me segue aí também Rei do Passaporte Por favor O UFC Tamo junto Precisar Tamo junto aqui Pra ajudar Pra somar junto mesmo É isso aí É isso aí Gabriel, procura o cara Porque ele é Bravo no negócio E ó O cara já fez passaporte De milhares de pessoas Aqui no Brasil E nunca deu um problema E Daí acabou que a gente volta Com mais entrevistas, galera Valeu Tchau Tchau, tchau.